Na geopolítica atual, já conversei com alguns caras de geopolítica, não sei o que, falar de, por exemplo, negócios que o Brasil está fazendo com a China e como o Brasil está se posicionando entre outros países. Os caras me falaram que a gente está numa posição de certa vantagem. Extraordinária. O Brasil está numa posição extraordinária. O que acontece é o seguinte, com essa crise na geopolítica, o mundo estava todo encaixadinho. E o Brasil era o cara que estava na clínica de reabilitação. O Brasil estava fora da festa. O mundo todo girando e o Brasil fora da festa. Porque o Brasil não abriu economia, aumentou os impostos, viveu nesse endividamento em bola de neve, prisioneiro da armadilha de baixo crescimento, já não crescia mais. Estão falando de década de 90? De 90, assim, se você pegar os últimos 100 anos, o Brasil é um dos dois ou três que mais cresceram. Se você pegar os últimos 120 anos, desde 1900 até agora, 2020, 2022 e tal, o Brasil está entre os dois, três primeiros sempre, de renda per capita. Porque o Brasil controlou a dinâmica populacional, não deixou virar miséria em massa. Então, tem pobreza, tem ainda miséria, mas não virou um país inteiro de miseráveis. Ele conseguiu ir criando uma classe média emergente, ele conseguiu equacionar esse desafio populacional, os outros desafios continuam. Mas se você pegar os 120 anos, o Brasil está bem na foto. Pega livros básicos, olha as séries de estudos do Banco Mundial, do FMI e tudo. Está lá o Brasil, lá, sempre em primeiro lugar. Você pega um trecho, o Brasil está em primeiro lugar durante 20, 30 anos. Depois o Brasil passa para o segundo, o Japão passa à frente dele. Aí, nesse período mais recente, a China passa à frente de todo mundo e tal. Mas o Brasil está ali, pescocinho, entre aqueles três que cortam a fita, o Brasil está com o pescoço ali enfiado, querendo chegar. E aí, tem essa confusão geopolítica no mundo. O Covid foi só, digamos assim, de volta para o futuro. O Covid deu um flash rápido, dizendo, olha, tem uma economia digital aí, que quando tem uma situação de tensão, ruptura nas cadeias produtivas, etc., olha só a confusão que pode dar. Então, o Covid foi um alerta, porque, de repente, pararam de chegar os semicondutores aqui, aí atrapalha a indústria de telecomunicações, a indústria de segurança, cyber security, os automóveis, começa a travar tudo. Então, o Covid foi um susto, deu um susto. Desconfigurou um pouco as cadeias produtivas. Aí, veio a guerra da Ucrânia, já, digamos assim, agudizou o conflito comercial China e Estados Unidos. E o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Rompeu. Rompeu. Mesmo que a gente interrompa a escalada da guerra, porque está mesmo uma escalada, está seguindo a guerra. Nós estamos aqui conversando, mas tem gente morrendo agora. E tem míssil para um lado, drone para o outro, o pau está comendo. Mesmo que essa escalada seja interrompida e venha uma certa, digamos assim, uma certa calma, e isso não vire um conflito aberto, o mundo não será o mesmo. Porque a palavra fundamental nas sociedades humanas é confiança. Confiança. Perdeu-se aquela confiança nessa paz universal e somos todos integrados nesse planeta. Não, perdeu-se. Aquilo rompeu e aquilo agora diz o seguinte. O Ocidente agora, que estava completamente desconfortável, porque o outro lado estava subindo mais rápido, o Ocidente agora virou e falou assim, olha, está vendo? Perdeu-se. Então, as duas palavras-chave hoje são o seguinte. O primeiro fato incontornável é o seguinte. Vai haver uma reconfiguração das cadeias produtivas. Embaralharam tudo, vai ter que reembaralhar e vai dividir de novo. Vai começar uma outra configuração nas cadeias produtivas. Não interessa ao Ocidente ter 75% dos semi-manufaturados vindo de Taiwan. Porque amanhã a China invade, igual a Rússia invadiu a Ucrânia, e acabou e deu um nó cego do lado de cá do mundo. Então, eles partiram para dois conceitos. Near shore, quer dizer, agora eu tenho que fazer perto, e friend shore, e tem que ser com amigo. Perto, ou seja, todos os investimentos que eles estavam fazendo no Sudeste Asiático, na China, etc., fazer tênis Nike, faz aqui no México. Fazer manufaturado automóveis, faz aqui no México. Pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos são maiores que a da China para os Estados Unidos. China e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais. Pois bem, as exportações do México são maiores que as da China. Os americanos estão evitando importar da China e estão importando mais no México, investindo mais no México e investindo menos na China. Então, esse é o near shore. Eu quero quem está perto. Eu não quero mais ficar sem receber fornecimento, porque estourou um negócio do lado de lá do mundo, ou eles resolveram me boicotar, ou teve um problema no Pacífico Sul. Então, essa proximidade é decisiva agora. É, e tem também o fato de aqui a gente está meio que pacificado também, né? Agora, não basta, é esse aspecto que você está mencionando agora, não basta estar perto. Tem que também ser friend shore, tem que ser amigo, porque, afinal de contas, a Rússia está muito perto da Europa. É. Mas, está sendo hostil. Então, quem é que está se beneficiando disso? De novo, os investimentos que iam para a China estão deslocando agora para a Índia, que é uma grande democracia, e que a população passou da China esse ano. É um país mais jovem, cresce mais rápido, e é uma democracia. Então, a aposta, em vez de ser na China, agora a aposta é na Índia. Então, tudo que é tecnologia, e eles formam, assim, milhões e milhões de PHD por ano, que é um bilhão e quinhentos milhões de indivíduos. Então, são milhões de... Tem uma mão de obra, engenheiros, gente que pode fazer sistemas, cyber security, segurança cibernética, gente sofisticada que pode alimentar essas indústrias digitais do futuro. Então, isso é o friend shore. Então, eu quero quem está perto ou quem está amigo. Até aí, os investimentos foram para a Índia e foram para o México. E o Brasil está olhando. Está só olhando. Vamos ver quando é que eles vão falar de mim. Aí, de repente, os alemães, particularmente, mas toda a Europa, diz o seguinte, nós não temos segurança energética. Nós estamos com um problema de energia. Aí o Brasil fala assim, ó, eu estou aqui. Foi exatamente... Eu estou te descrevendo o que aconteceu com a nossa atuação, nossa ideia. Estava todo mundo xingando a gente, ó, vocês estão desmatando, queimando floresta. Foi porque, pessoal, nós temos dificuldade, nós precisamos de recursos para tomar conta. A área é muito grande. É muito difícil, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos tentando. Agora, presta atenção na energia limpa. O Brasil tem 85% da matriz limpa. A matriz energética do Brasil é a mais limpa do mundo. O Brasil tem sobrando água. É o país que tem mais água potável no mundo. Sol e vento. O Brasil tem água, sol e vento. Tem país na África que tem muito sol, mas não tem vento. Tem país que tem vento. Norte da Europa ali, por exemplo. Mato Norte. Tem vento pra caramba. Mas não tem sol. Alemanha não tem nem vento, nem sol. Nem água potável. Então, quem é o gigante da transição energética? Quem é o gigante da economia verde? Quem é o protagonista do planeta verde que vem aí? É o Brasil. É quem tem água, sol e vento. À vontade. O sol no Brasil é escaldante. Vocês estão reclamando aqui em São Paulo que está com sol demais. Isso até já é parte da mudança climática. Está todo moreninho aí também, Paulão. Pois é. Só o rio. O rio é assim mesmo. O rio é assim mesmo. Mas tem sol, tem água e tem vento. Então, a energia eólica e a energia solar, o Brasil está dobrando todo ano. O Brasil tinha 5%, já passou a 10% de eólica. Solar, a mesma coisa. Tinha a 10%, já está em 15%, 16%. Em alta velocidade. É o maior produtor de energia limpa e renovável do mundo. Então, se o mundo quiser se reindustrializar, e terá, e vai reconfigurar as cadeias produtivas, onde é que eles vão botar essas fábricas? Ah, eu vou botar na Índia porque lá é pertinho. Lá tem energia barata? Tem muita água? Não. Ah, eu vou botar no México e aqui do lado. Tem muito vento e muito sol e muita água para fazer energia barata? Não. Então, tem que vir um pouquinho para cá também. Então, é natural que a reindustrialização do mundo... O primeiro movimento é tirar da zona de alto custo ou de alto risco político ou de conflagração geopolítica e mover para o amigo ou para quem está perto. Esse é só o primeiro movimento. O segundo movimento é o seguinte. Fim cá, onde é que é mais rentável? Porque uma coisa era ter o chinês fazendo baratinho aquele tênis. Agora nós vamos ter que fazer o tênis. De onde vem essa energia? Ah, o México está aqui do lado. Mas como é que a energia dele é baratinha? Não. É no Brasil. Então, o Brasil é o protagonista disso. O Brasil vai garantir a segurança alimentar do mundo, aumentando a produtividade da agricultura. Se a gente passar agora de fertilizante comum para o fertilizante nitrogenado, que é um fertilizante, entre aspas, que esverdeia um pouquinho, aumenta a produtividade 40% da produção agrícola. Então, segurança alimentar do mundo. Ao mesmo tempo, segurança energética do mundo e particularmente da Europa. É o país que produz energia barata. Já hoje, com eólica solar e renovável. E, além disso, a energia do futuro, que é a amônia verde, hidrogênio verde, toda essa energia do futuro, alguém vai ter que produzir com alguma energia limpa e barata. Somos nós. Então, nós não só temos a energia barata para fazer a indústria, como a energia barata para fazer a energia que vai alimentar a indústria deles. Então, tudo isso, eu não estou conversando. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu saí do governo, eu fiz uma ponte com a Alemanha para buscar a tecnologia alemã, conversando também com árabes que querem fazer essa transição energética. Tudo isso trazendo para o Brasil, recursos para o Brasil. Vamos trazer investimentos para o Brasil. O Brasil é o gigante da transição energética. O Brasil está destinado a emergir nessa reconfiguração das cadeias produtivas. Então, da mesma forma que quando teve a guerra franco-prussiana, etc., na verdade, quem estava surgindo era a Alemanha, e juntou todo mundo. Isso já acontece historicamente. Nós temos que evitar a guerra, mas é sempre assim. A França era o maior império, a França era o maior reino, no final da Idade Média, depois começaram as configurações. Na verdade, a França começou a se tornar um Estado nacional antes dos outros, no final da Idade Média, e virou o reino da França. Virou o primeiro país a se consolidar ali. E, naturalmente, quando teve a Revolução Francesa, aquilo ali espalhou e viraram as guerras Napoleões. Juntou o mundo todo para dar uma travadinha na França, porque ela estava exagerando um pouco a dose. Depois a Alemanha começou a emergir, teve a Guerra Franco-Prussa, os alemães bateram nos franceses, e aí juntou o mundo inteiro para frear os alemães. Levou duas guerras para dar uma freada neles. Então, toda vez que emerge uma grande potência, tem uma disputa geopolítica por espaço. Agora, nós sempre sonhamos, desde o Kant, lá atrás, ele dizendo a paz universal, a paz universal. Toda vez que acalmava, eles falavam, agora vai haver a paz universal, que foi quando teve o fim da Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, a União Soviética desmanchou, todo mundo agora vai globalizar, vai integrar todo mundo, seremos uma espécie só. Finalmente, vamos cuidar de quem ficou para trás, vai haver a fraternidade, o abraço de todos nós. Bom, quando está quase acontecendo isso, começa a disputa de novo de um país emergente forte, o maior trader global hoje é a China. Você perguntar assim, quem comercializa mais com todo mundo é a China. Interessa a China uma guerra? Não. Quem mais perde com uma guerra é a China. o que acontece quando tem uma guerra? Na mesma hora, são expropriados os bens. Começou uma guerra, tá bom, então passa a usina, passa tudo que eles têm aqui, prende, tira, acabou. E eles são hoje quem mais investe no mundo inteiro e quem mais comercializa com o mundo inteiro. Não interessa aos chineses uma guerra. Interessa o mundo de comércio, de livre de comércio. Então, eles hoje estão com um dilema entre a sociedade politicamente fechada, ou seja, eu vou ficar do lado russo, ou o comércio global. porque hoje ele é um bifronte. Ele tem um lado que é eu gosto de comercializar, eu gosto de estar integrado, isso traz a riqueza para o meu povo, mas do outro lado, eu prefiro não ter muito negócio de política aqui, muita gente reclamando, muita bomba. E eu falava sempre isso, o Brasil é uma democracia barulhenta, faz esse barulho todo. Mas eu prefiro esse barulho do que o silêncio de um regime politicamente fechado. Então, hoje, esse é o problema que tem um risco para o mundo inteiro, tem um fato incontornável, que é a reconfiguração das cadeias produtivas, mas é uma oportunidade extraordinária para o Zé Limpinho, o cara que todo mundo xingava, que está queimando floresta, que destrói tudo, que está matando índio, que não sei o quê, que na verdade, quem menos matou, quem menos desflorestou, é a floresta que sobrou no mundo. Somos nós, tem um pouquinho ali na África, que não desertificou ainda, tem a Indonésia e tem a Índia. Só que a Índia não tem água. O chinês, por exemplo, quando ele importa soja, o que ele está fazendo é salvar a água dele para uso industrial, para uso de saneamento, para uso de saúde, porque se ele usar aquilo ali, ele fica sem recursos. na verdade, quando ele compra soja, nós somos veículos energéticos. Quando você almoçou hoje, você jogou um pouquinho de energia para dentro, você vai queimar, quando chegar de noite, você vai dar uma descansada, no dia seguinte, você repõe. Tudo é assim. Quando o chinês traz a soja, o que ele está fazendo é consumindo a energia que está no vento, no sol e na água brasileira. Ele fala assim, eu vou economizar a energia, vou buscar a energia deles lá. Aí ele busca soja. Se der certo, ele ainda vende o óleo de soja para a gente. E é aí que nós estamos bobeando. Nós temos a soja, nós temos que fazer o óleo de soja aqui mesmo. Nós temos o aço, a mineração, nós temos o minério de ferro, nós temos que fazer o aço aqui mesmo. Hoje o aço vai, o minério de ferro vai para a China, vira aço lá e volta 40% mais barato do que se fizer aqui. Por quê? Impostos. Tudo que é imposto. Cabotagem com pouca eficiência, por isso que a gente queria entrar no mercado como europeu, porque ele impõe competição na cabotagem também. Então, existe o caminho da prosperidade. O Brasil está destinado a ser uma potência da transição energética. Agora, basta saber se nós vamos chefiando ou se nós vamos arrastado. Alguém puxando a gente pelo pé, a gente arrastado, agarrado na árvore, querendo, sem querer, não é? A árvore, aliás, dando exemplo, não tem nada a ver com árvore de desmatamento, não. Deixar claro, precisamos abraçar as árvores. É a preservação. Dá bom dia para o sol. Saudar o sol, o vento, a eólica, a solar, gratidão, gratidão, porque nosso tempo está tudo aqui. Então, é perfeitamente possível. Nós vamos abraçar as árvores, ou seja, preservar recursos naturais, produzindo com energia limpa e renovável a revolução industrial. E nós temos tudo, está na nossa mão fazer isso. Basta a gente ter um pouquinho de juízo. É um pouquinho de juízo. Afastar um pouquinho a ideologia e usar as ciências econômicas. Não são precisas, não são exatas, mas a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. é um pouquinho mais comum. E aí é um pouquinho mais comum. Obrigado.